Deserto de Negev, 1888. Temos que nos esconder. Estão aqui por perto. Você tem que atravessar as montanhas. Eles não querem que a gente viva. Você vai viver, Amit. Eles querem a mim. Minha estrada termina aqui. Vá embora. Deus te abençoe. Insha'Allah. O Código da Bíblia. Versão Brasileira Estúdio Gábia. Música 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 Retorne para o caminho do Senhor. Onde está? Procurem na areia. Música 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 Alô? Johanna? Meu nome é Christian Barman. Eu sou seu pai. Que brincadeira é essa? Eu sou seu pai. O meu pai já morreu. Você é minha filha, Johanna. Você nasceu dia 1º de dezembro de 1981, a 1h32min. Sua mãe morreu no parto. Você tem uma cicatriz no posto direito. Você se queimou em uma lâmpada aos 7 meses. Eu não podia vê-la quando você trocava as fraldas. Eu sei que é difícil acreditar. Eu lamento muito, mas eu preciso da sua ajuda. Eu queria te manter fora disso, mas não teve outro jeito. Você é a única pessoa no mundo que pode me ajudar. Eu tenho que te ver. Eu tenho que te entregar uma coisa, Johanna. Eu estou te esperando na frente da Santa Ana. Por favor, venha. Você tem que vir hoje. Amanhã eu estarei morto. O destino de milhões de pessoas depende disso. Por favor, Johanna. Você tem que vir hoje em torno. Onde está? Vamos lá. 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 Conseguiu? Não. Não, e já procuramos em tudo. Então continue procurando. Tem que encontrar. Vamos lá. 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos lá. 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 Inácio. Vamos lá. Ele me observou. A vida toda. Ele te observou. A vida toda. Por que ficou tão pesado. O que é isso? Fica abaixo? aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? vem? Vem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem? 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 pensa numa coisa boa. Isso mesmo? Isso mesmo. O que é isso? conhece? O que é isso? 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 é? O que é isso? 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 está sendo pregado e que a fúria de Deus é conjurada. Sim, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo o que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Temos que colocar um fim em sermões desse tipo. Mas não são todos que estão felizes com sua liderança, Santo Padre. Após a sua nomeação, muitos tinham a esperança de um mandato de purificação. Mas uma mão severa também pode ser piedosa e levar ao amor. Nós sabemos que medo e terror são instrumentos do demônio. Medo e terror são instrumentos de Deus. Eles garantem a restauração e a unidade inteira da fé. Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E você quer ser um instrumento da punição de Deus? É isso? Ele nunca vai permitir. Isso não vai ser nada bom para ele. A maioria dos cardeais está apoiando você. Ele é esperto, astuto como uma raposa. Não seremos capazes de mudar a mente dele enquanto estiver vivo. Eu não quero envolver você. Você não tinha que vir para a graça. Mas é muito importante. É uma descoberta do seu pai. Eu admiro muito o trabalho dele. Eu preciso de uma senha. Droga. Eu sou cientista, mas tenho que admitir que o pensamento lógico é uma cilada. Droga. O que você digitou? Gênesis 1,35. Era a frase preferida dele no Velho Testamento. Então você sabia? É claro. Eu posso não ser uma cientista brilhante, mas... Eu tenho um pouco de massa encefálica. Eu pensei que você só sabia pular telhados. Agora é sério. O que você digitou? Johanna. Meu nome. O tempo chegou. É promulgada a vontade do Todo-Poderoso pelas ações. A restauração é o caminho reto. Os covardes e os fracos terão de desistir. Deixe-nos reinar em seu nome com o fogo e a espada. Vamos destruir tudo aqui que possa transgredir a vida. Seremos os instrumentos em nome de Deus. Fiat, voluntas sua. O que é isso? Isso é uma mistura de escritas. As escritas semitas, a finícia, o hebreu não pontuado, o grego. E você consegue traduzir? Aparentemente são fragmentos aleatórios de diversos textos. Ele eliminou todos os espaços. Assim, uma letra segue a outra. E isso faz o conteúdo ficar quase impossível. Então quer dizer que isso não pode ser decifrado? Eu disse quase. Você é esperta, mas eu sou mais ainda. Eu consegui decifrar algumas passagens. Aqui, Jacó, do primeiro livro de Moisés. Mas o que esses fragmentos da Bíblia querem dizer? Eu ainda não sei. Talvez ele tenha encontrado um método certo de reconstruir os textos originais. Pode ser a grande descoberta. Mas o que eu não estou entendendo é porque ele não colocou todos os fragmentos dos textos na ordem lógica. Eu tenho certeza que se ele tivesse feito assim, a gente teria o texto original. Então ele não estava procurando o texto original? Eu não sei. Espera aí. Talvez tenha outra coisa no pendrive. Aqui. Para mim, isso não faz nenhum sentido. O que é engraçado? Até hoje, eu pensava que isso não queria dizer nada para mim. Então, de repente, alguém descobre um pai e ele morre logo em seguida. Então, você acredita que era seu pai? Eu acredito. Ele sabia de coisas e tinha aquelas fotos. Mesmo assim, não explica esse silêncio longo. Ele deve ter tido um bom motivo para mantê-la fora disso. É. Ou ele era um idiota e você não percebeu. Pode ser. Eu também não sei. Talvez eu descubra mais sobre ele. Eu vou tentar te ajudar. E pode me chamar de Simo. Johanna. Olá. Olá. A sala do Sr. Bloom, por favor. É só subir as escadas até o último andar. A sala dele fica lá em cima. Obrigado. De nada. Bom dia. Sr. Bloom? Bom dia. O que me contaram é simplesmente incrível. Christian era muito amigo meu. Conhecem algum trabalho dele? Não conhecemos. E é por isso que temos tantas perguntas para o senhor. Não é historiador de arte? Sou. Vocês trouxeram os documentos do Christian? Isso vai ajudar para explicar o que querem. Os homens que o mataram estavam muito interessados nesse laptop. Alguma coisa que está no HD deve ser bem interessante para eles. Está procurando alguma coisa? Como você conheceu meu pai? Seu pai? Christian Barman. O Christian era seu pai? Eu não sabia. Meus pêsames. Nos conhecemos há anos. O que é você? Johanna? Cadê o Bloom? O que é isso? Me passa o computador. O que é isso, Johanna? Bloom sabia que eu era filha de Barman. Ele sabia meu nome. Cadê ele? Cuidado! Vem comigo. Aquela porta! Você não pode evitar isso. O senhor vai punir aquele que desafiá-lo. Rápido, atira! Atira em mim! 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 O computador. Vem comigo. Quem era aquele monge que nos ajudou? Será que mataram o Blum também? Eu acho que não. Eu vou saber em quem eu sou. Temos que encontrá-lo. Ele pode estar em qualquer lugar. Para que serve a lista telefônica. Aqui, talvez. Blum. E Rof? 16. É aqui? Que droga. E agora? Aqui. Em Rof. Oi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que sabemos? As cartas devem ser fragmentos do primeiro livro de Moisés e do Antigo Testamento, conhecido pelo homem. Deve ser isso. E agora, o pendrive. O círculo acima das letras parece essa auréola. Pode ser alguma coisa. Aqui, as últimas notas. Os hebreus finícios, em escrita semântica, e o hebreu antigo. O mesmo fragmento do monitor. Ele deve ter digitado alguma coisa e recebeu isso como resposta. Isso consiste de cartas individuais, como uma cruzada de palavras. Consegue ver o que lhe digitou? Talvez. E aí? Tenho que traduzir isso. Ou você conhece a preufenícia. O que é? Amém. Amém. Conseguiu o código? Não. E quanto ao Blum? Ele desapareceu. Estou muito surpreso com você. O Barman tinha uma filha. Ela está com o computador dele. Uma filha? Ela fez isso? Foi. O irmão da Ordem a ajudou. Então os prelados estão protegendo a filha do Barman? Interessante. Muito interessante, mas... Estou pensando no caso de... Entraga meu computador. Entraga a filha do Barman. E não toque num só fio de cabelo dela. Toma um pouco de café. Obrigada. Tem uma coisa que você tem que ver. É importante. Achou alguma coisa? Achei. Bom, eu ainda não entendi, mas o resultado é sempre o mesmo. Eu acho que tenho as palavras erradas, mas não tão erradas assim. Me mostra. Ok. O dia da revelação será o dia da sua morte. E ainda tem mais. Oitenta e seis marcas de morte no homem amarelo. A graça de Deus acompanha a morte do alto profeta. O exército negro traz a escuridão. E por fim, ela percorre o caminho de Isaías. Acho que também descobri uma coisa. George de Lu, 1982, aqui e agora. É em Provença. O que tem isso? O meu nome está na frente. E atrás está escrito com a mesma caneta. Aqui e agora. Acho que é o Bloom que quer que a gente o encontre. Por que roubar um carro? Você não tem dinheiro? Tenho. Mas se alugarmos um, vamos ter que mostrar os documentos. E com certeza eles vão poder nos perseguir. Quando ele me ligou, ele disse que estaria morto no dia seguinte. Qual foi a primeira frase que você decifrou? O dia da revelação será o dia da sua morte. Ele sabia que ia morrer. Ninguém consegue prever isso. A menos que sejam profetas e coisas assim. Ai meu Deus. Se o Bloom e meu pai procuravam as profecias na Bíblia, essa é a razão pela qual meu pai foi assassinado. A graça de Deus acompanha a morte do alto profeta. Então, o alto profeta morre de alguma coisa. Graça de Deus, o que será? A seguir diz, ela percorre o caminho de Isaías. Quem é Isaías? Isaías foi o maior profeta do Tanar. A Bíblia hebraica. Na Bíblia de hoje também tem um livro chamado Isaías. Eles afirmam que ele podia ver o futuro. E quem é ela? Eu também queria saber. Mas com certeza, com certeza você está nessa história. Ou então, seu pai não teria escondido você? Mas por que ele decidiu chamar você só agora? Olha, eu tenho certeza que você está no centro disso tudo. usta do Mір Tarja. Eu também fui embora. Eu acho que ele não tem um dois limites. O que você tem que ver com ele? O que você está me assustada? Eu não sei! Eu acho que ele é um irmão para ele. Eu vou pegar ele! Ele vai ouvir! Não sei! Vou pegar ele, mas você que você está amanhã! E agora? Como vamos encontrar o Bloom? Alguém seguiu vocês? Não. Tem certeza? Claro. Johanna. Nos conhecemos? Não, mas já ouvi muito sobre você. Simon Maler, eu trabalhei para o bar. Está com o computador? Sim. Bom, isso é importante. Vamos, temos pouco tempo. O que está vendo? Uma mulher com a auréola. E como você pode ver, esses traços finos mostram que não é daqui. Isso é mais ou menos como a senhora nessa pintura devia se parecer. A Sibila de Tibur. Na Idade Média, ela é a Sibila mais famosa. O halo marca a elevação e marca também a inteligência dela. Uma profetisa? Mais que isso. Através dos tempos, foram quase uma dúzia de mulheres que alojavam os governantes, fornecendo a eles o discernimento para as coisas inacessíveis aos poderes do mundo. Não, isso é tudo lenda. Elas só existiram na literatura ou nas figuras simbólicas. Elas não são lendas. Essas conselheiras devem ter previsto desastres naturais e prevenido guerras. Como? Elas podiam ver o futuro. Onde as Sibilas conseguiam a sabedoria, da Bíblia, as Escrituras Sagradas, contêm muitos textos codificados feitos para proteger a humanidade de desastres que se aproximam. Tudo isso envolve um código que prevê o futuro. Quem for capaz de decifrar esse código pode influenciar os eventos futuros. Vocês entendem agora o poder que terá aquele que puder prever o futuro? As pessoas matam por isso. E meu pai sabia tudo isso? Ele sabia muito. Há séculos, os videntes juntaram suas profecias usando um código secreto do texto original do livro de Moisés. Depois, o texto e o código foram perdidos. Christian, Imhoff e eu mesmo tentamos, com o auxílio da ciência moderna, reconstruir o código, o texto e as profecias reveladas. Christian continuou adicionando os fragmentos, e como o resultado cresceu, o perigo cresceu também com o resultado. Ele não confiava em ninguém e continuou. Há dois dias, ele finalmente conseguiu decifrar o tal do código. Essa foi sua sentença de morte. Sempre houve estudiosos em teologia que se convencem que há códigos secretos na Bíblia. Eu não acredito nisso. Sr. Bloom, o senhor tem um minuto? Pode me responder uma coisa? O que quiser. Me diga por que ele me chamou. Ele não tinha se aproximado de mim antes. Sua mãe morreu quando você nasceu. Isso machucou muito e afastou de você um grande sacrifício. Mas por quê? Seja paciente. No tempo certo, saberá. Temos companhia. Rápido, temos que sair. Sim, irmão! Droga! Por aqui! Vai por ali! Rápido! Não consigo mais! Me deixem! Me deixem! Não! Droga! Para! Desista! Vocês não têm chance. Me passa o computador, senão eu mato ele. Deixa ele, o computador está aqui. O que vai fazer? Talvez seja o destino. Você não vai... Se fizer alguma coisa, eu atiro no chão. Me dá o computador, ou eu atiro. Tá bom. Tá bom. Eu vou dar. Não! Não! Vamos lá. Vamos lá. Largue esses frascos. Você sabe que esse vírus é contagioso. Você sabe muito bem disso. Meu Deus! Eu já vou. Eu já vou. Ele está aqui. Johanna, me acompanhe. Sente-se. Junte-se a mim. Sirva-se à vontade. Você mandou matar meu pai. O que queria dele? Lamento muito pelo que aconteceu. Seu pai era um homem importante, brilhante do jeito dele. Lamentavelmente, se deixou desviar do caminho. O que quer dizer? Seu pai confiou no profeta errado. Ele mesmo se deixou transformar no instrumento do homem sedento pelo poder do enriquecimento pessoal, que eleva o orgulho acima de tudo. Seu pai até aceitou o conselho de abandoná-la. Vá direto ao ponto. O Blum não te explicou. As profecias que a igreja segue foram todas dadas pelos videntes? Não encoste em mim! Johanna está cheia de raiva. Seu pai era um homem poderoso, Johanna. Mas você o supera. Sabe que poder é esse que guarda dentro de você? Eu não sei do que está falando. Você alcançou o ponto da virada na sua vida. Compartilhe esse destino comigo. Já cheguei! Cadê o Simon? Você não me ouviu. Você não pode alterar o curso da história. Você não vai me matar. Acompanhe-me pelo caminho certo. Não. Nunca. Acho que precisa de um tempo para pensar melhor. Sabe o que fazer para se diferenciar? Sim. Eu voltarei em uma hora. Eles estão no porão. Quem deixou com eles? Fredericos. Bom. Vá velha daqui a uma hora. Ela não pode nem morrer, nem ter escapado. Preparam-se uma mesa perante mim e na presença dos meus amigos. Segure perda que eu puxo vocês. Eu lamento. Lamento o quê? Você quase nos deixou morrer aqui. Que tipo de seguidor é você? Temos que sair. Me ajude a carregar ele. Eu não posso. Se descobrirem que você nos ajudou, você vai ser o próximo. Eu não posso ajudar vocês. Abre a porta! Eu não tenho a chave. O quê? Eu não tenho a chave! Eu não tenho a chave. Quem é o falso profeta? Quem é o falso profeta? É o Papa! É o Papa! Para! Você está matando ele! Me ajude! Por favor! Por favor! Você está matando ele! Você está matando ele! Marcos, você tem que me ajudar. Johanna, você está cheia de problemas. Você está sendo procurada pelo assassinato daquele homem desconhecido. Como assim? Eu não sei, ninguém vai me falar. Eles me afastaram, o caso está com os chefões agora. Eu sei que isso parece loucura, mas eu não posso explicar agora. É que a vida do Papa está em perigo. O quê? E tem essas profecias como 86 marcas de morte, o homem é amarelo. Johanna, você está bem? E o exército negro traz a escuridão. Quem? Eu acho que eu misturei alguma coisa. E tem... Esquece, eu acho que você nunca vai me ajudar. Alô? Ah, que droga. Boa noite. Meu nome é Gruber. Não chegue mais perto. Qualquer que seja a razão pela qual você quer terminar com a sua vida, eu garanto que há uma solução. Eu não tenho outra opção. Diga aos meus pais que eu lamento. Diz você mesmo. Liga do meu telefone. Toma. Se você der mais um passo, eu pulo. Pode pegar. Terão que me cremar. E não podem tocar em meu corpo. Pega o telefone. Se afastem, é contagioso. Fiquem onde estão. Vocês têm que nos colocar em quarentena. Precisamos de transporte de quarentena Bismarck 86. Número 86 para o laboratório. O Papa tem uma audiência toda quarta-feira, mas eu garanto pra você que não será fácil. Obrigada por nos ajudar. Sim, mãe. Desculpe eu ter metido você nessa. Não foi culpa sua que vieram atrás de você. Além do mais, fui eu que quis vir. O que diz aqui? Eu não sei. Você que é o pedido em idiomas. Então me diz. Aqui. Quer dizer que temos um encontro? Eu encontrei a entrada. Não é longe. Rápido, venham rápido. Estão deixando os convidados entrarem. Nos encontramos no carro. Eu vou procurar uma farmácia. Tá bom. Com licença, com licença. Temos que falar com o Papa. É muito importante. É um assunto de vida ou morte, por favor. Deixa subito essa piaça. Estarei costretto a chamar a polícia. Tá, tá. Chama a polícia. Tento de deixar subito aquela porta. Eu posso ajudá-la? Espera. Espera. Eu conheço. Sou Johanna Barna, filha de Christian Barna. Vou chamar a polícia, senhoras. Olha aqui, a foto. De onde pegou isso? Eu peguei do Plum. Siga-me. O senhor tem que cancelar a audiência do Papa. Eles querem matá-lo. Você pode provar? Olha, é difícil de explicar. Explique você mesmo ao Santo Padre. Você tem pouco tempo. A audiência começa em cinco minutos e ele nunca se atrasa nem um minuto. Por favor, espere aqui. Você é mesmo a filha de Christian? Obrigado. Por favor, é uma lenta de engrandimento, vero? Naturalmente. Um momento. Tenga. Grazie. Amor? Venício Antigo, você é a graça de Deus. Johanna. Johanna é a graça de Deus. A graça de Deus acompanha a morte do alto profeta. Desculpa. Desculpa. Por favor, entre. Johanna? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Vocês têm que deter aquela mulher e o acompanhante dela. É uma questão de vida ou morte. O que acontece hoje? Vocês estão entendendo o que estou falando? Vocês têm que detê-los. Me faça ver o seu permisso. A mim o quê? O amor de Deus, mas... Tá bom, tá bom. É só um segundo. Orteses! Fermam! Fermam! Levante, minha querida. Como está, Johanna? O Senhor é convosco, bendita sois vós. Como o Senhor sabe o meu nome? Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. O seu pai falou muito de você. Ele te amava muito. Conheceu o meu pai? Eu o conheci. Você tem que ter um pouco de paciência. Eu tenho uma audiência e estão esperando por mim. Não, não. O Senhor não pode ir hoje. Estão planejando matá-lo. Eu valorizo muito o risco que está correndo em me avisar. Mas você não tem com o que se preocupar. E você, meu filho, levante-se. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é? Qual é o seu nome? Chámate-se à ambulância. Chámate! Fé atento! Corre! Santo Padre... Mira! Onde está! A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu? Não tenha medo, Johanna. Não deixe o Stefano procurar você. Ele perdeu a língua num acidente. Ele nos ajudou a escapar quando meu pai morreu. Por quê? O mandamos para proteger seu pai, mas ele chegou tarde. Ele daria a vida dele pela do seu pai. Não, estou entendendo. É claro que não. Stefano vai levá-la num lugar onde encontrarão as respostas. E se eu não quiser? Agora é com você, Johanna. Eu só posso te pedir sem te forçar. Nem a você, Simon. Como você sabe meu nome? Christian me falou de você. A mente mais brilhante que ele encontrou nos últimos 30 anos. Como sabe tudo isso? Impaciente, rápida, curiosa. Era como ele a descrevia, Johanna. Falávamos muito de você. Entre e vai ter as respostas para suas perguntas. Amigo, meu amigo, me recomendo o plano. Você está portando o carico pregiado. O que é isso? Preparamos os seus quartos. Preparamos os quartos. Este é o seu quarto, Simão. O monge irá chamá-lo para a ceia em meia hora. Espero que esteja tudo do seu agrado. Santo Padre, eu pensei que… Johanna… Eu pensei que estava morto. O Senhor e os avisos do seu pai salvaram minha vida. Sente-se, sente-se. Na verdade, foi o colete de um dos meus guardas. Então as profecias podem ser prevenidas? Todo este teatro foi armado para o autor deste atentado mortal. Hades? Sim. Saiba que poucas mulheres entraram neste monastério desde que ele foi construído. e cada uma delas era uma vidente. Creio que Deus nos mandou você numa hora importante. Assim você pode permanecer ao nosso lado pelo poder oculto das videntes. Não acredito nessas coisas. A última vidente foi Nora Fieber. Ela apareceu um dia e permaneceu aqui. Os monges a protegeram. E depois de 17 anos, a vidente Nora simplesmente desapareceu sem deixar pista. E também com ela, desapareceu a chave que as videntes costumavam usar para decifrar o código da Bíblia. O disco estelar. Santo Padre, eu não sou vidente. Eu sou um ser humano. Escute a voz do seu coração. Lá, você encontrará a resposta certa. Ele está em Estíria, escondido em um monastério do prelado. Com fogo, ele punirá aqueles que negarem Suas palavras e questionarem Sua vontade divina. Onde está a moça? Ela e seu acompanhante estão com ele. Acho que não é uma resposta satisfatória. Tadeus, você me desapontou. O Fredericus era o seu pupilo e você é o único responsável pela falha dele. Você vai aguentar cometer outra falha sem encarar o Santo Padre com vergonha. Não duvide de mim. Eu vou cuidar disso. Eles não vão alcançar o objetivo deles. Johanna, Simon, que bom vê-los aqui. Eu tenho coisas importantes para tratar. Finalmente vou me apresentar. Eu sou Andréa Zimhoff. Se puderem me acompanhar, tenho uma coisa para mostrar. Senhoras e senhores. Falou com ele? Você sabe o que ele quer de mim? Sabe o que ele me pediu? Sim. Eu não posso fazer isso. Eu não sou quem ele acha que eu sou. Você precisa de tempo. Esse monastério foi fundado no século XI como a central do prelado da Estrela Sagrada, a Ordem das Videntes. O que vem aqui é o Arquivo da Ordem. Isso é incrível. Isso é o… Isso, o Codex Saniáticos. E aqui, os pergaminhos de Isaías. O texto original da Bíblia era importante para a Ordem, porque o código bíblico só pode ser decifrado com o texto original. Vocês querem dizer que tem o texto original? Não. Não, mas tínhamos. O texto e o disco estelar eram a chave para o código que foram usados por séculos pelas videntes. Só elas usavam os dois objetos e só víamos o poder deles nas mãos delas. E para não perdermos tudo isso, o prelado construiu esse arquivo e guardamos o que pudemos. Infelizmente, seu pai levaria décadas para decifrar os fragmentos do código bíblico, embora os textos originais, a chave do código e o disco estelar tenham desaparecido com Nora Fieber, a última vidente. E não tem nenhum jeito de decifrar o código? Agora não. Desde que a chave do código foi perdida há 123 anos, ficamos impotentes. até que o Christian se dedicasse a este trabalho. Mas o seu laptop está destruído. Você me assustou. Se eu tivesse tido um infarto, seria uma grande perda para a humanidade. Não fique tão contente. Eu não encontrei muita coisa. A última vidente, Nora Fieber. O desaparecimento dela já tem mais de um século. Depois de alguns dias do desaparecimento dela, a torre norte do monastério foi destruída em um ataque. Alguém traiu o monastério. Os monges suspeitam que Nora Fieber previu o ataque, então ela desapareceu, para salvar a chave e o texto original. E aqui estão as únicas coisas que ela possuía. Esses livros já foram estudados mais de cem vezes, e em vão. No entanto, tem uma coisa interessante. Isso aqui. Isso é um monograma. Voilá. Você encontra isso em cada livro-texto que Nora Fieber encostou. E isso é hebraico regiolect, muito raro e muito antigo. Regiolect? É como o bávaro comparado a uma língua peculiar. Você sabe qual a tradução disso? A graça de Deus. Johanna, seu nome. Aqui é o Marcos. Me ligue assim que puder. Eu encontrei o Homem Amarelo. Ele me infectou com uma peste negra que não tem antídoto. Desculpe por eu te contar assim, mas eu não tenho muito tempo. Eu estou pensando em você, Johanna. Por favor, deixe seu recado. Marcos, espero que pegue essa mensagem. E eu estou indo. Chegou aí amanhã. Marcos, vamos lá. Querido Simon, tenho que deixá-lo. Marcos está morrendo. Socorro! Socorro! Simon! Me ajude! Simon! Socorro! Abra! 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 Obrigado. Os documentos de valores inestimáveis foram todos queimados. Temos um traidor no nosso meio. Venham. Hades tem pessoas em todo lugar. Você não quer dizer que... Se os ensinamentos do seu cardeal se espalham tão rápido quanto você diz... Antônio não será o único que passou para o lado deles. Então tem outros traidores. O monastério não é mais seguro. Johanna! Onde você vai? Eu vou ver o Marcos. Ele está morrendo. Ele foi infectado por uma peste negra. Mas eu achei que ela já tinha sido erradicada. Como é que eu vou saber? Ela foi clonada. Não há antídoto. O exército negro traz a escuridão. Johanna! A peste, Simon. Talvez ele quisesse libertar a peste. O exército negro traz a escuridão. Muitas pessoas irão morrer. Seu pai e Bloom morreram porque eles descobriram tudo. Alguém não queria que eles previssem essa profecia. Os dois eram estudiosos brilhantes e não dois dementes. Algumas das profecias deles aconteceram. E se essa outra acontecer também? Eu acho que cada um de nós deveria avisar sobre isso. Não importa se for um homem ou uma mulher. Tudo o que importa é a vontade. E se eu não conseguir, Simon? E se eu não tiver êxito? E se eu não tiver êxito? Hento? Eu aceito. Eu achei esse caderno de anotações. No fim dele tem essas letras aqui. Nenhum dos estudiosos que analisou o caderno fez alguma menção delas. Por quê? Por que a dica de Nora Fieber não foi feita pra eles? Eu estive pensando sobre o que a revelação de Nora iria desvendar. Era alguma coisa que só ela saberia. Então eu percebi uma coisa. A data de hoje. E voalá! Eu tentei decifrar as cartas com a ajuda da data de hoje. Então, eureka! O resultado é, você abrirá o invisível. Destruirá a porta. O que quer dizer? Eu não sei. Alguns dias depois que Nora desapareceu, a Torre Norte foi destruída. Mas não foi reconstruída depois? Foi. Mas acontece que a entrada está num lugar diferente. A porta antiga foi selada. Onde era a entrada? Simó, irmã! Simó! 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 A terra santa. A terra santa em Israel. Marcos, Marcos, é você? Johanna. Eu não sei. Eu não sei. Achei que não fosse a tempo de ouvir a sua voz. Eles clonaram a peste negra. E não tem antídoto. Deve ter alguma coisa que eu possa fazer. Marcos, eu não sei o que dizer. Foi bom falar com você. Se cuida. Marcos. Estamos esperando. Ele quer dizer que protegerá a vidente com a vida e com a morte. Tem um avião esperando para levá-la para a terra santa. Lá encontrará um veículo, equipamentos e suprimentos. Obrigada. Johanna enfrentará uma tarefa difícil. Quero reunir o consistório e denunciar Hades. E depô-lo. Ele vai me convocar diante do consistório como se eu fosse um estudante novato e o papá meu tutor. Bom. Eu subestimei. Mas ele também a mim. Logo, ele vai descobrir o quanto ele me subestimou. Como estão os preparativos? Nossos irmãos trabalham muito, mas levam muito tempo para reproduzir um vírus em grande quantidade. Muito bem. Tão rápido? Muito bem. Fiat Voluntas Sua. Em três dias isso tem que estar pronto para o transporte. Tem a rota do rio Vatikelt. Uma rota antiga do comércio entre Jerusalém e Jericó que cruza as montanhas. A regiolete que Nora Fiber usou só era falada por aqueles que habitavam a área. E isso foi há dois mil e quinhentos anos. Ninguém mais vive aqui. Desde aquela época já era muito seco para qualquer abrigo. Mas havia uma vila nas montanhas. E foi de lá que o texto veio. Como sabe que a vila ainda existe se ninguém mais vive lá? Nora marcou o ponto onde a vila foi construída. E aqui... Nesse mapa dos anos de 467 d.C., a vila ainda está marcada. Os monges me deram uma guarda. Nos mapas feitos depois, a vila não está mais lá. Me disseram? Up! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Johanna! 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 Não faça nenhum movimento brusco. Olhe pela janela, mas com cuidado. O que aconteceu? Acho que dá pra abrir a porta. Eu vou contar. E no três, nós pulamos pra trás. Tá? Tá bom. Tá. Um, dois, espera. Troca. Um, dois, três. Pula! Certo. Deveria ter uma ponte por aqui, bem na nossa frente. Meu Deus! É o único caminho. A vila deveria ficar bem ali, mas, pelo visto, ela não está mais lá. Temos que atravessar de alguma forma. Acha que é uma boa ideia? Você acha que a gente vai conseguir atravessar? Eu acho que não. Já devíamos ter chegado ao nosso objetivo. Se eu comparar o mapa antigo com o novo, a vila estaria bem aqui. Pode ser que não tenha sobrado nada da vila. Não. Nora marcou a vila. Ela esperava que a gente procurasse a vila. Estamos onde devemos estar, mas não encontramos nada além dessas rochas. Isso não faz sentido. Johanna! Johanna! O que você está fazendo? Johanna! Se não dá pra atravessar, vamos descer. Ahal export�umentos temperãos, o que você está fazendo? Es qualcosa querem�ame, não tem cuidado. E aí? Você está com medo de guardiões? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Vamos electric anomaly. Estamos comparando um set Chopina. Porque você atééri?... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A profecia diz que a vila vai entregar aquilo que está procurando. O quê? O que a vila vai nos entregar? O que é isso? A escritura sagrada tem pelo menos 3.000 anos, mais antiga que todas as outras. O texto original. O fundamento do código. O que é isso? O nome do código. Um mapa, um telescópio. Meus ancestrais guardaram isso como um tesouro. Isso quase fazia parte da religião deles. Está quebrado. Eles disseram que foi a própria vidente quem quebrou. Você traduziu a inscrição no interior do túmulo? A epígrafe? Marinho! Calma! A visão é o objetivo. A visão é o objetivo. A visão é o objetivo. A visão além é o objetivo mais próximo. Como nos encontraram? De onde vieram? Me ajude a bloquear a porta. O que você está fazendo? A vidente previu este dia. Os aldeões irão proteger vocês. É um povo simples, mas são muito firmes na fé. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. O que é? Falei. Vem. Vem. Vão embora. Boa sorte. Vão embora. Vão embora. Temos o texto original, mas não temos a chave. As coisas não acontecem tão rápido quanto queremos. Por que ela não escondeu o disco estrelar na vila também? Ela sabia que a gente viria. A visão além é o objetivo mais próximo. O que será que ela queria dizer com isso? Tem alguma coisa errada. Eu me sinto estranha com isso. Ninguém ia saber que a gente estaria aqui. Me fala honestamente. É você? Sou eu o quê? É. É você que está trabalhando para eles? O que você está dizendo? Você quem deu a pista para nos seguirem. Eu? Como é que você pode imaginar uma coisa dessas? Bom, talvez você tenha deixado algum sinal. Você é louca. É claro que não. Eu quase fui morto um milhão de vezes. Você mesma viu. Talvez só queira colocar a mão no código. Para que você acha que eu estou fazendo isso, hein? Para roubar o código? É. É isso que eu estou pensando. Desculpa por ontem. É que eu estou muito confusa. Não precisa ser desculpa. Eu estava... Estava pensando... Então... Tem alguma ideia? Eu não tenho a mínima ideia do que fazer com isso. Deixa eu ver. Bom. O que eu vejo? Eu vejo rochas. E mais... E mais rochas. E ali... Mais rochas. A visão além... É o objetivo mais próximo. Que tipo de pista é essa? Eu não entendi. Um telescópio sem a lente é inútil. A não ser que seja usado para outra coisa. O... O mapa... Estava em volta dele, não estava? E foi a própria Nora Fieber quem quebrou ele, não foi? É. Isso mesmo. É isso. Não conseguimos ler o mapa, porque estávamos olhando do lado errado. Ele enrolado, nos dá outra visão. Temos que olhar por aqui. Essa era a dica. Desse jeito, o telescópio vai nos ajudar a encontrar as coordenadas exatas. Isso é um instrumento. Mas por que ela quebrou? Isso é genial. Olhe. Desse modo, você consegue ler o mapa como um livro. Olha, este é o Mar Morto. E veja, este símbolo, eu reconheço dos textos antigos. É o deserto de Negev. Olha aqui. A águia pode ser um ponto de referência. Ramon, significa águia em hebreu. Estamos prontos. Como vamos encontrar alguma coisa aqui? É praticamente impossível. A areia, as dunas, são como ondas. Elas se movem constantemente com o clima. E são cem anos, não tem como. Mas Nora Fieber sabia disso. Ouviu isso? Vamos nos escutar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rápido, vamos sair. O que é isso? Rápido. Rápido. Como você sabia dessa caverna? Eu não tenho ideia. Eu só sabia. Nossa procura terminou. Não tem mais nada aqui. Não, só alcançamos o nosso objetivo. Estamos onde ela nos mandou ir. Você acha que ela previu a tempestade de areia? Aqui no deserto? É o melhor esconderijo jamais imaginado. Encontrou alguma coisa? A história se repetiu. Você acha que os mesmos homens perseguiram Nora Fieber? Se eles não pegaram o disco estrelar, ele ainda pode estar por aqui. Eu pensei que, na hora da tempestade, o vento tinha vindo do norte. Eu acho que o vento... Eu acho que o vento sempre vem da mesma direção. E se eu estiver certo, e eu presumo que estou certo, a gente vai ter que seguir e procurar nessa direção. ? Eu amo! Eu amo! Abertura Ah, Johanna, Johanna Eu vi imagens O quê? Que tipo? Que tipo de imagem? Hades Quer espalhar a peste negra Em Roma Ele quer envenenar a água Eu vi as pessoas morrerem Já era São dois dias a pé Até Jerusalém Dois dias é muita coisa Onde a vontade de Deus será feita Já foi feito O consistório está esperando por você O consistório terá de ter paciência Eu solicito uma audiência Em particular Você nunca irá alcançar o seu objetivo, irmão É o que veremos E o comissário Borghese E o comissário Borghese Vista, aspetando o aquetoto de Roma Comissário Borghese, bom dia Tenha consideração do homem mais importante Do mundo, senhorita Borghese O gabinete do Papa Moveu céus e terra por isso Por que a senhorita tem tanta certeza De que haverá um atentado Neste local? Eu sei Deve ser o suficiente Para o senhor Não! Simo Johanna O que foi? Não Eu não quero que você venha Fique aqui Você está louca Nós estamos juntos É, para o seu bem Fique aqui O que quer dizer? É muito perigoso Acredito Para você também Eu vou Você querendo ou não Espere Coloque seu colete Simon, por aqui Johanna Ei, Johanna Droga Eu vou deter seu plano terrível De qualquer maneira De todos os lados Você nunca irá ocupar o Santo Trono Depois que o Consistório souber Do seu terrível esquema Acredita mesmo? Você está pronto para sacrificar milhares de pessoas? O Exército Negro já está marchando Em exatos cinco minutos A morte vai atacar sem perdão Eu posso detê-la Somente eu Deixe o caminho livre A sua vida Em troca de milhares de vidas Está apenas nas suas mãos A morte vai atacar sem perdão A morte vai atacar sem perdão Só restam três minutos. Não, 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 não. Todos os seus esforços são em vão Nenhum mortal pode escapar do seu destino Só um caminho reto O nosso Vocês estão condenados E eu não serei detido Simo 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 Você sabia disso, não é? É por isso que não queria que eu viesse Me desculpe Eu queria prevenir Só você pode parar isso Já me humede Me deixa aqui Eu vou ficar bem Eu não posso deixar você aqui É claro que pode Johanna, vai, eu me viro Vai, termina isso Vai, saia daqui Sai logo, anda Ajuda ele O que é isso? Consegue desarmar? Temos um problema Ativação remota Ainda não encontraram Transmissão? Não, não estava com ninguém Pode estar em qualquer lugar E não podemos parar a contagem regressiva Não tem muito tempo para decidir Não tem muito tempo para decidir Um telefone Um celular O que? Um celular, rápido Obrigada Não tem muito tempo para decidir Não tem muito tempo para decidir Pata Nosta Quintelis est Sanctificatum nomen tu Alô? Aqui é Johanna A vida do Papa está em perigo Nós já paramos o exército negro Diga a ele e corra Antes que seja tarde Santo Padre Santo Padre Não Johanna disse que o exército negro não é mais ameaça Simon Está chorando Você está vivo É mesmo Não tenho tanta certeza E o vírus? Foi detido Deus Todo-Poderoso Nos livrou, enfim, de um grande perigo OU Caldeado e abinnen Mesmo que não acredite em Deus, Ele estará perto de ti para protegê-la sempre. Amém. 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 Amém.